Galera, saiba aí pra gente o prólogo do Episode Argin, que serve pra gente como... Mas a gente situacionar um pouco mais sobre o personagem. Vamos dar uma analisada então no que eu achei desse prólogo e comentar tudo o que a gente puder sobre ele. Chega mais! Fala galera, cara aqui dizendo pra vocês mais um vídeo. Bom, o prólogo do Episode Argin é um anime. Ele é um episódio de anime bem como foi o Brotherhood, né? Que teve antes do lançamento do Final Fantasy XV. Teve essa série de episódios de animes aí. E aqui o Episode Argin segue a mesma coisa. O episódio tem 15 minutos, mas isso contando com os créditos. Então se a gente for parar pra ver, na verdade 12 minutos assim mais ou menos. Então ele é bem curtinho, mas mesmo assim já dá uma contextualizada nas coisas do Final Fantasy XV. A animação é bem igual ao Brotherhood mesmo. Tanto em estilo gráfico, quanto em quesitos das animações em si, né? E é uma animação até que eu acho que fica bem bonito. Parece um pouco pra mim, me lembra um pouco Castlevania. Um pouco menos colorido, mas é aquela que não é tão anime assim, né? Não tem aqueles olhos bem característicos de anime, né? Então no geral eu gosto desse estilo que eles pegaram aqui dessa animação. E o anime, ele começa dando uma contextualizada do que que tá acontecendo ali. Em resumo, né? A sinopse tá acontecendo, né? A Praga da Estrela. E a casa dos Kalon, com esses poderes que eles sempre tiveram, eles começaram a expurgar os monstros, né? A eliminar e salvar o mundo. Com isso a influência deles cresceu muito. E aí a gente tem, né? Essa família, essa fundação que a gente já conhece já desde sempre. No caso aqui, a trama envolve dois personagens, irmãos. Que é o Ardyn e o Somnus. Os dois têm personalidades bem diferentes. O Ardyn, aqui, ele é uma pessoa que é um pouco mais generosa, por assim dizer. E ele procura achar uma solução mais pacífica pras coisas. Já o Somnus, ele é um pouquinho arrombado. Ele mantém a paz, expurgando os monstros, matando todo mundo. E não ligando pro que tá acontecendo. Então se alguém tá realmente doente com a partir da Praga, ele vai lá e mata essa pessoa. Independente se ela realmente tá com a Praga ou só com uma suspeita. De certo modo, então os dois têm maneiras bem diferentes de dar com o mesmo problema. E enfim, os deuses, eles têm que escolher quem vai ser o líder. Se vai ser o Somnus ou se vai ser o Ardyn. E aí que a trama do episódio envolve. Aliás, depois desse ponto aqui, esquece uma sinopse. De resto, ver o anime ali, volta rapidinho, em 12 minutos. E a gente vai falar um pouco mais do spoiler e vai explorar realmente as coisas aqui. Beleza? Vamos lá. 3, 2, 1, vamos. A gente tem uma terceira personagem, que é a Era. Ele escreve A-E-Ra. Só que eles pronunciam no japonês Era. Então acho que seria tipo Eio. Era. Enfim. A Era, ela é uma personagem que é da Casa Florete. Então ela é uma oráculo, assim como a Luna foi. E ela tem a mesma função da oráculo. Ali, ela realmente recebe. Ela é como se fosse a mensageira dos deuses. Então, na hora que os deuses fossem escolher quem ia ser o líder da nação, iria ser a partir dela. Assim como a Luna e o Nox, a Era também é prometida ao Ardyn. O filho mais velho dos queimos. O Ardyn, como a gente já sabe, a partir do Final Fantasy XV, ele sugava, ele curava as pessoas que estavam infectadas pela Pagadescina, sugando a doença pra dentro dele. Então por isso que ele tem aquela forma aí bizarra que a gente vê no jogo. E também a gente vai ver aqui. O Somnus sabe dessa coisa que o Ardyn faz. Ele tenta matar ele durante o episódio, mas não consegue. Mas ele cria um outro plano. Mas no final de tudo, a Era recebe a mensagem dos deuses, e o Somnus pergunta pra ela qual que é. Mas a resposta não é contada pra gente diretamente. É aí que o Somnus bota seu plano em ação. É dito pra todo mundo que o Ardyn seria o escolhido dos deuses. E era o tio agrado de muita gente, já que diferente do Somnus, que matava a galera que tá infectada, expurgava todo mundo, o Ardyn curava, sendo ele então o favorito do povo. E quando ele foi ser coroado, o Somnus impede ele. E fala que na verdade ele era o escolhido, e só mentiu pra que o Ardyn chegasse nessa situação. E a Era, ela meio que dá uma... Hã? O que você tá fazendo? O que leva a gente a entender que não. Ele, no Somnus, não era o escolhido. E sim o Ardyn. Isso depois chega a dar uma contradição. No meio daquela confusão toda, o Somnus chega a matar a Era, que para na frente do Ardyn, quando ele tá prestes a receber um golpe letal. Ele tá na salvida dele, mas ela acaba morrendo. Isso deixa o Ardyn um baladaço, e ele então libera aquela sua forma escura, bizarra lá que ele tem. E isso assusta todo mundo. Que era exatamente o plano do Somnus pra que acontecesse. O Ardyn, mesmo sendo esfaqueado, tomando espadas pra lá e pra cá, ele vai até o cristal, né? Que é o reino, a conexão que eles têm ali com os deuses. Bota a mão lá e pergunta, eu era o verdadeiro rei mesmo? No qual ele responde que ele... Ah, é? Então eu não era digno. Então, aí que a gente vê a contradição. A Era ficou surpresa, pelos Somnus terem intervido, a falar que na verdade ele era o rei, quer dizer que o Ardyn que era o escolhido. Então, eu suponho que o Ardyn realmente era o escolhido. Mas por ele ter sucumbido e virar aquela coisa, né, que a gente vê lá no anime, os reis falam assim, não, beleza, você já não é mais digno, então fica lá. Seu lugar não é mais aqui. Então, foi isso realmente que impediu a passagem dele pra se tornar o rei escolhido. O que casa bem com o que a gente já viu no jogo, né? O Somnus meio que sai, ele desaparece ali, né? Ele tá dando um monte de golpe ali, mas de repente, do nada, o Ardyn só tá caído e ele não tá mais lá. Tipo assim, ah, vai morrer mesmo, vai embora. Mas depois ele aparece e a gente tem o fechamento, dizendo que o Ardyn foi aprisionado lá na ilha de Angel Guard, lá. E o resto, a gente já sabe pelo jogo. Bom, apesar de ter sido muito curto, eu achei que o anime teve um pacing bem legal. Deu pra situacionar um pouquinho mais como é a personalidade dos personagens, introduziu eles pra gente e teve um fechamento dessa trama, desse prólogo que a gente tem aí pro episódio de Ardyn. Provavelmente, provavelmente não, é quase certeza que isso não vai ser tudo que a gente vai ver dessa época do prólogo. Já aqui, a gente já viu o trailer do episódio Ardyn e a gente viu que tem tanto a Arrow lá quanto o Somnus, né? Renderizados, né? grandinho, bonitinho, lá da Lúmenos e tudo mais. Então, vão ter cenas dessa época. Que é bom, que eu acho que seria a parte mais interessante. Por mais que o Ardyn apareça em Insomnia, na época que o pai do Noctis era jovem. Ele, né, deve ter tido uma crise de memória aí, sei lá, Kingdom Hearts também tem sempre crise de memória, mas não a pena você nem pode ter. Porque é aquela hora no filme lá que ele aparece, ó, eu não lembro de você, que você tava aqui invadindo o nosso reino há poucos tempos atrás. Você não é com a mesma cara, né? Nem como se você tivesse envelhecido pra eu não saber quem você é. Mas, enfim, a gente vai ver se às vezes eles dão uma contornada nisso, nesse plot, né? Mas, eu acho assim, eu gostei do jeito que foi apresentado pra gente o anime. No geral, eu acho que a história, assim, foi bem contada. É bom estar em fazendo isso pra gente pegar realmente a história do jogo que é a parte que o pessoal mais reclamou da falta realmente da história. Então é legal eles pelo menos fazerem em formato de anime. Infelizmente, eles não vão fazer mais dessas coisas com os episódios que foram cancelados. Já que há pouco tempo atrás, houve a confirmação de que os episódios que foram cancelados, né? O New Dawn... Dawn? Era alguma coisa Dawn. Eles vão ser apresentados em novels, em livros. Então, infelizmente, não vai ser um formato anime ou um formato filme, muito menos um formato jogo. Se eu tivesse que escolher entre todos... Beleza, o jogo tá fora de questão. Não tá lucrando pra gente. Eu prefiro que fosse uma pegada dessa de tipo anime. Os episódios que a gente teve do Brotherhood foi... Ok. Não teve tanta importância pra plot. Então eu acho que eles só queriam realmente apresentar a amizade dos personagens, assim. O que serviu realmente como uma introdução, já que... essa backstory dos personagens não estão presentes no jogo. E aqui também foi uma backstory do Arden. Mas eu gostei do andamento dos episódios. Então seria bem legal ter umas plots mais importantes, em vez de ser só uma backstory mesmo, que fossem nessa pegada do anime, com essa animação, e realmente com esse pacing que a gente vê aqui. Eu acho que seria uma coisa bem legal. Infelizmente, vai ser só por novel. Que a Square já tem um histórico de fazer umas novels aí que não agrada a todo mundo. Então parece que o único jeito da gente saber realmente o completar dessa história vai ser jogando o episódio de Arden e depois lendo essas novels. Vou botar aqui a data de lançamento aqui das novels. Então a gente vai ter que esperar até essa data aí pra ter o completar. Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu comente, que eu faça um resumo, que eu faça alguma coisa relacionada a essas novels quando elas saírem. Que aí eu dou uma olhada, e faço a parada bonitinha que eu vou querer saber e passo pra vocês. Uma análise ou alguma coisa assim. Manecada, eu vou ficando por aqui então. Se você curtiu, não se achar aqui. Like, se inscreve no canal pra mais conteúdos de Final Fantasy. E se quiser dar uma olhada pro canal, não deixa de dar uma olhada no Padrim. Qualquer doação até um real já ajuda a gente até a nossa meta que é contratar um editor pra melhorar aqui a nossa frequência de vídeos. Falando nisso, dei uma parada, mas é porque a gente tá mudando aqui. Eu tô mudando aqui a parada pra eu jogar pra um lugar mais fechado, mais estúdio, menos ambiência, pra essas paradas assim. Então, dei uma caída, mas assim que terminar ali a gente vai dar uma voltada com força total. Vou ficando por aqui. Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti